Seu casamento foi tão repentino para nós, sabe? Nós só ficamos sabendo muito tempo depois. Nem podemos vir à cerimônia. Por favor, nos perdoe. E isso é para Sila. Espero que ela goste, eu juro. A Esma se esforçou durante dias para comprá-las. Não havia necessidade, mas eu agradeço. Ah, é um prazer. Bom, Sr. Boran, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor já tem empresas em Istambul. Não pretende se mudar para Istambul? Não pretendo. Realmente, o senhor tem razão. Não há lugar como sua própria terra. Sem dúvida. Dessa forma, se o senhor não se mudar, a Sila também não poderá. Bem, eu terei de assumir a total responsabilidade pelo conglomerado. A Sila tem uma herança enorme, mas ela não consegue tomar conta de tudo. Ela não tem nem conhecimento, nem experiência. A Sila ficou com a herança? Sim. O meu tio deixou todos os seus bens para Sila. Bem-vinda, querida Sila. Estávamos falando sobre suas empresas em Istambul. As empresas estão paradas. E, além disso, você não as consegue gerenciar. Eu queria, como parente, uma procuração para gerenciá-las em seu nome. E por que eu deveria fazer isso? Para que eu possa tomar conta das empresas, lógico. No começo, tomar conta das empresas. E com o tempo, tomar todo o meu dinheiro. Não é isso, primo? Não é assim, querida. É exatamente assim. Sei que está aqui para levar uma procuração e pegar todo o dinheiro que meu pai me deixou. Seu pai adotivo era meu tio de verdade, Sila. Eu demando meus direitos sobre aquele dinheiro. Então, você mentiu. Você não veio até aqui para me pedir perdão. A verdade é que você não dá a mínima para mim. Você só veio aqui para tirar a minha herança. Você mostrou sua verdadeira cara depois que meus pais morreram. Sila, por que está dando tanta importância a essa procuração? Se você parar para pensar, verá que falo. A verdade não pode administrar as empresas daqui. Senhor. Eu acho que é melhor encerrarmos por hoje. Mas, o que é isso? Estão nos dispensando? Exatamente. Igualzinho ao que vocês fizeram comigo. Eu já disse uma vez. Saia agora daqui. Burhan, por favor, vamos. Não quero ficar mais nem um minuto aqui. Já vão tarde. E por favor, não voltem. Como você mesmo disse, nós não temos nenhum parentesco. É mesmo? Vamos ver isso no tribunal. Não pense que vamos deixar aquele dinheiro para você. E também para esse bando de selvagens. Exato. Senhor Burhan, não precisamos do dinheiro da Sila. Saia daqui imediatamente, antes que eu me aborreça. Devolvo os presentes. O senhor já está saindo? Com licença. O senhor já está saindo? Sim. Espere um pouco, senhor. Vou pedir para trazerem seu carro. Aydar, vai. Veja a situação, Esma. Eu vou acabar matando essa menina. Burhan, e agora o que vamos fazer? Eu não sei, Esma. Não pergunte nada agora. Eu não sei. Pensaremos em alguma coisa em Istambul. Nós temos que ganhar esse caso. Nós devemos. Nós temos que ganhar esse caso. 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 Tchau.